Arrancou na quarta-feira a Festa do Mar e da Sardinha em Vila Praia de Âncora. Mostra de produtos do mar, gastronomia, animação e exposições vão marcar esta edição do Sertame, cujo objetivo é valorizar o potencial turístico do património marítimo. Esta Festa do Mar e da Sardinha é uma festa de Vila Praia de Âncora. Se há alguma coisa que tem a ver com Vila Praia de Âncora, é o mar, é a sardinha e é o peixe magnífico que aqui existe. Esta festa é por isso uma homenagem ao mar, e uma homenagem ao mar e aos seus produtos, ao peixe extraordinário que nós temos aqui em Vila Praia de Âncora. E temos a sardinha, a sardinha de Alvorada, a famosa sardinha de Vila Praia de Âncora, que é tão boa, e que este ano é fornecida nesta festa pela Associação de Pescadores de Vila Praia de Âncora, uma das grandes novidades. A gastronomia vai exibir os mais variados pratos confeccionados com produtos do mar, com destaque para a sardinha e para as conservas. Para além do bom peixe, também não faltarão provas de vinho loureiro, show cookings e demonstrações gastronómicas. Cada vez melhor, é sempre bom estar aqui presente, gosto muito de fazer a festa, acho que é um evento na zona aqui em Vila Praia de Âncora que é interessante. Estamos com uma expectativa de vir muita gente da Vila Praia de Âncora. Temos boa sardinha, além da sardinha este ano temos muita variedade de peixe, é onde se pode comer uma boa petinga de entrada, um carapau escalado, um sargo, vários peixes. Este ano não é só a sardinha, vários peixes. O principal seria da salva boa sardinha, temos que ter uma boa sardinha no nosso mar, fresquinha, e depois salgá-la bem igual, mantê-la, mantê-la vivinha sempre. Tem saído a 10 euros o quilo, a 10 euros, o tremeiro vai estar para 8 euros, mas normalmente anda nos 8, 10 euros. Para além dos serviços e produtos ligados ao mar, esta festa vai contar com uma feira do livro, exposições e muita animação. Tchau. Tchau. Tchau.